Olá pessoal, adivinha quem está de volta? É ela mesma, a Gabriela Lohan. E hoje tem mistério aqui no canal. Hoje eu vou contar uma história pra vocês, muito macabra, da minha vivência, da minha primeira viagem pra Europa. Sim, esse ano eu fui pra Europa pra fazer a divulgação desse filme maravilhoso que eu fiz. E aconteceu uma coisa muito bizarra. Mas antes de qualquer coisa, se você não é um inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e vambora fazer esse canal crescer, gente. Mas vamos pra história que é a mais importante. No mês passado, em novembro, eu fui para Portugal pra promoção de um filme que eu fiz, que eu gravei aqui, que eu sou protagonista. Inclusive, ganhei o prêmio de melhor atriz no festival de Petrópolis. Ganhei o prêmio de melhor atriz no festival de Petrópolis aqui no Brasil. O filme ainda não foi lançado aqui no Brasil, vai ser lançado ano que vem. E foi um filme, gente, que eu gravei há quatro anos atrás. Ou seja, tem tempo. Mas eu tô muito feliz. Foi uma viagem incrível. Eu não gravei muita coisa, mas quem me acompanha no Instagram, lá tem tudo sobre o filme. E eu gravei algumas coisinhas que eu vou tentar postar aqui futuramente. Mas, a priori, vamos pra história. Primeiro tem que contextualizar vocês do que tava acontecendo, né? Eu fui passar uma semana em Portugal pra promoção desse filme. E aí, o que acontece? Ia ter uma premiere. Premiere, pra quem não sabe, é um dia do lançamento do filme só pra pessoas convidadas, né? E aí, eu tava toda bonita com esse vestido aqui maravilhoso. E fui pra premiere. Foi uma premiere incrível. Eu me emocionei muito me vendo pela primeira vez num telão de cinema gigantesco. Assim, eu fiquei muito emocionada. Eu iria embora no dia seguinte. No dia seguinte, eu já voltava pro Brasil. Né? Do dia da premiere. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, com a questão do fuso horário, eram quatro horas de diferença do Brasil pra Portugal, onde eu tava, Lisboa. E eu falei, cara, eu vou embora mais cedo pra poder acordar mais cedo. Pra poder tentar conhecer mais alguma coisinha antes de ir embora pro Brasil. Então, eu falei, assim que acabar a premiere, eu vou direto pro hotel, descanso, durmo cedo, eu acordo cedo, consigo conhecer mais umas coisinhas andando. Dito e feito, acabou a premiere, eu fui pra casa. Fui pro hotel que eu estava. Fui conversando com o Antônio no telefone, meu namorado. Conversando, conversando, conversando. Isso era, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. Eu saí de lá meia-noite e meia. Cheguei no hotel por volta de meia-noite e quarenta e cinco, meia-noite e cinquenta. Passei pela recepção. Dei boa noite pras meninas que estavam na recepção. Então, subi. Nisso que eu subi o hall da escada, lá tinha uma pedra de mármore preta. E mais atrás era o bar. Ou seja, tinha um segundo andar, onde pegava o elevador pra ir pro quarto. E lá atrás tinha um bar. E eu não ia passar pelo bar, porque eu subo a escada e ia direto. Nisso eu tô subindo. Eu olho pra pedra, vejo refletido lá no bar, um homem vindo andando. Só que a distância que o homem tava de mim era muito grande. Então eu pensei, vou apertar o passo pra esse homem não me alcançar no elevador, pra eu poder subir sozinha, tranquila. Nisso, com o Antônio no telefone. Menina, dito e feito. Andei mais rápido, cheguei no elevador, entrei. O elevador tava lá aberto. Nisso que eu entrei no elevador, não dá dois segundos e o cara aparece na porta. Bum. Eu olho pra ele assim. Boa noite. Ele pede pra segura o elevador e eu seguro. Ele entra e eu volto a falar com o telefone. Me deu boa noite e eu volto a falar com o Antônio no telefone. Não, vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala, qual o seu andar? Eu não tinha apertado o botão do andar. Aí eu, ah, é quinto. E aí nisso eu olho e vi que ele tinha apertado o sétimo andar. Ponto importante. Cheguei no quinto andar, saí, boa noite, senhor. Boa noite. Fui andando pro final do corredor. Meu quarto era o último do corredor. Entrei pro meu quarto. Tranquei a porta, comecei a me descaracterizar, tirar a roupa, tirar a maquiagem, tomei um banho, começando com o Antônio. E aí quando foi por volta de uma e meia, uma e vinte, não, uma e vinte, é uma e vinte. Por volta de uma e vinte, o que é que eu fiz? Eu fui dormir. E eu e o Antônio, como a gente namora à distância, a gente fica no telefone 24 horas por dia em chamada de vídeo. FaceTime. FaceTime, ligação no Instagram. A gente fica online o dia inteiro um com o outro. E a gente dorme junto, inclusive. Então se você acha que é meio louco, isso vai relacionar... Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre relacionamento à distância e vou dar algumas dicas pra vocês, tá? Mas enfim, a gente fica muito tempo junto e a gente dorme junto também. Eu ligo a chamada de vídeo e a gente dorme. E acorda e a gente tem chamada de vídeo ainda. E aí eu durmo. De repente eu acordo com uma batida na minha porta. Eu acordei assustada, olhei pra porta. Só que como eu tinha acabado de acordar, eu não sabia se eu tinha sonhado ou se era real. Então eu fiquei um tempo em silêncio. Bateram na porta de novo. Eu fiquei com tanta raiva de alguém estar tentando me acordar. Eu fiquei com tanta raiva de sentir que alguém estava me acordando. Que eu olhei só pra porta, assim. E eu dei um belo. Eu falei, o que que foi? Quem é? Boa noite. O que que você quer? Nisso a pessoa não responde. Ah, e o que que eu pensei, gente? Vamos lá. É do Brasil foram três atores. Eu e mais dois. O Marcelo estava no quarto ao lado do meu. Bem ao lado do meu. E quando eu cheguei no hotel, o hotel estava sem Wi-Fi. E o Marcelo não comprou chip. Então ele estava usando Wi-Fi. Estava dependendo do Wi-Fi dos lugares. E aí eu pensei, porra, deve ser. E a gente, e quando a gente, e quando nós estávamos lá no evento, o Marcelo falou, ó, daqui eu vou embora logo depois. Eu falei, não, vamos embora junto então, vamos embora. Vamos agitar, a gente pediu um carro pra eles levarem a gente pra casa. Vai pedir pra produção levar a gente pra casa. Nisso a gente se perdeu, eu vim embora antes. Aí eu pensei, poxa, deve ser o Marcelo. Chegou agora. Estava sem Wi-Fi, tá vindo aqui me pedir Wi-Fi, alguma coisa. E aí eu levantei, andei pra perto da porta e falei, oi, quem tá aí? O que você quer? Só que nesse hotel que eu estava, no hotel, não sei se todos os hotéis na Europa são assim, mas esse que eu estava, não tinha olho mágico. E não tinha aquela trincazinha que fica na porta. Que é se a pessoa abrir, ainda prende, você consegue olhar assim. Não tinha isso. E aí eu me aproximei da porta e escutei o homem falando alguma coisa. Mas escutei o homem falando alguma coisa. Só que eu não consegui identificar o que que era. Nessa hora, vem a questão. Abro ou não abro? Quando eu pensei nisso, abro ou não abro? Veio uma intuição muito forte. Muito forte, gente. Falou assim. Quase como se fosse uma voz. Eu tenho uma intuição e eu acredito muito na minha intuição. Você acredita na sua intuição? Pois se você não acredita, deve acreditar. Nisso, gente, eu escutei essa voz. E a voz disse pra mim assim. Volta pra cama e vai dormir. E aí eu ouvi essa voz. E eu falei, vou voltar pra cama. Foda-se quem tá batendo. Peguei e voltei pra cama dormir. Como eu ia embora no dia seguinte, eu acordei cedo. E aí quando eu vi no grupo dos atores, o Marcelo botou assim, ó. Gente, vem tomar café. Vamos tomar café. E eu percebi que ele já estava no café. Eu já tinha arrumado minha mala, tinha feito tudo. Falei, vou descer pra tomar café. Encontrei o Marcelo no café e falei, Marcelo. Você bateu na minha porta ontem? Eu tinha certeza que tinha sido ele. E aí ele falou assim, não, Gabi, não bati não. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. Aí o que que foi? Ontem eu cheguei por volta às duas horas da manhã. Quando eu subi, o elevador desse hotel, quando ele chega no andar, ele fala, quinto andar. Sexto andar. Ele fala. Então o Marcelo falou, quando chegou no quinto andar, que a mulher falou, quinto andar. Ele viu um homem vindo do fundo do corredor. E passou pelo homem, deu boa noite. Obviamente pra ele era um cliente, um hóspede que estava saindo do quarto e desceando. Nisso, olha bem. Esse cara passou por ele, ele foi pro quarto. Entrou pro quarto, começou a finalizar a mala também. Percebeu que estava sem Wi-Fi. Nisso ele sai pra ir perguntar às meninas da recepção. Quando ele sai pra encontrar, pra ir contar com as meninas da recepção o que que tinha acontecido com o Wi-Fi, ele bate de frente com um homem na frente da porta do meu quarto. Tinha um homem parado na frente da porta do meu quarto. E aí ele se assustou. Ele falou, caraca, que isso? Oi, não, tomei um susto. Cara, não, não, desculpa. Eu também. Nisso o cara vai embora. Ele volta pro quarto e se tranca. E eu falei, Marcelo, era um cara barbudo, branco? Ele, não, não tinha barba. Tinha cara de português mesmo. Mas não tinha barba. Aí eu pensei, Jesus. Imagina se eu abro aquela porta. O que poderia ter acontecido comigo? Mas eu fiz um link. Porque na hora que eu me aproximei da porta e vi o homem murmurar alguma coisa, provavelmente foi a hora em que ele tava falando com o Marcelo. Então, ainda bem que a minha intuição fez com que eu voltasse pra cama. Porque, sinceramente, gente, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. A gente acha que a gente vai sair, que o Brasil é tudo assalto e não sei o que. A Europa, lá fora, é tão perigoso quanto o Brasil. E lá fora ainda pior, porque os maiores índices de crimes, lá fora, são crimes relacionados à psicopatia, né? São aquelas pessoas que pegam, prendem a pessoa há anos dentro de um porão. São aquelas pessoas que sequestram e mantêm cárcere privado. São crimes mais psicológicos. E isso me assusta muito, porque, assim, sinceramente, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Eu compartilho essa história lá no Instagram, tá? Compartilho essa história no Instagram. Várias pessoas me marcaram em vídeos de pessoas mostrando como trancam a porta do hotel. E esse é um alerta que eu deixo pra você aqui, principalmente se você for mulher e se você for viajar sozinha. Eu não estava sozinha, eu tava com os outros amigos, mas naquele quarto eu estava sozinha. E se eu abro aquela porta, aquele cara expirro uma coisa na minha cara ou me rende com uma arma, eu não sei o que poderia ter acontecido. Não sei o que poderia ter acontecido. No meu último dia, na Europa, isso aconteceu. Então esse vídeo serve pra você aqui como alerta. Tomem cuidado. Não abram a porta de maneira nenhuma do hotel. E sempre que vocês chegarem no hotel, se você for ficar sozinha lá, sempre fala na recepção, não, meu marido ele vai chegar, já já meu marido tá chegando também. Sempre joga essas coisas assim, sabe? Porque tem, eu vi também relatos na internet de hotéis que tem essa ligação com essas pessoas e que falam no seu quarto pra pessoa ir lá e fazer o que tem que fazer, assaltar, sei lá o quê. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Eu passei por essa experiência. Felizmente foi no último dia. Tem outras coisas que eu quero falar sobre Portugal, sobre a Europa, que são mais questões raciais que eu senti. Se vocês acham interessante, comentem aqui embaixo, que eu posso trazer num próximo vídeo. Mas é isso, a história foi essa. E sirva de alerta pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.